Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Eu tenho para apreciação dos colegas deputados um veto extra-ofício. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 414-2024, autoria e governo do Estado. Veto total ao PL 479-2023, autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera o artigo 2º da lei nº 18.576-2022, que dispõe sobre a dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos estaduais, CND, para fins de celebração de convênio, contrato, instrumento congêneres entre o Estado de Santa Catarina e os hospitais filantrópicos ou municipais, no caso que menciona, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto, relator deputado Pepe Colasso. Explico, antes de submeter a discussão, e ao mesmo tempo que explico, peço para que se tiverem alguma objeção da discussão extra-pauta, o deputado se manifeste. Nós tivemos uma reunião hoje pela parte da manhã com o secretário da Fazenda e o secretário em exercício da Casa Civil e ajustamos a derrubada deste veto porque nós estamos com dificuldade para formalizar convênios com os nossos hospitais do Estado de Santa Catarina para justamente resolverem algumas demandas que os hospitais têm em virtude de muitos dos hospitais não estarem com essas certidões em dia. Então, este projeto de autoria do deputado José Milton Schaefer, há um entendimento do governo pela derrubada do veto. Alguma objeção para a discussão da matéria? Não havendo em discussão, com a palavra o autor do projeto, o deputado José Milton Schaefer. Presidente, apenas para agradecer aqui, primeiramente, ao governo do Estado, à Secretaria da Fazenda, à liderança do governo também aqui na Casa, ao secretário da Casa Civil, ao deputado Pepe Colasso, que relatou hoje pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto e a todos aqueles que ajudaram a aprovar e a Vossa Excelência que coloca agora em plenário. Esse projeto é muito importante porque, em função da pandemia, muitos dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina perderam as certidões negativas e hoje não conseguem mais celebrar convênios com o poder público, tanto estadual quanto federal. E esse projeto visa prorrogar esse prazo que tinha durante a pandemia para que os hospitais possam conveniar com a Secretaria de Estado de Saúde, também com o Ministério da Saúde, e com isso obter recurso para, aos poucos, colocando as suas contas em dia. É um projeto de interesse público porque, sem esses convênios, também os hospitais filantrópicos não poderão cumprir a sua finalidade, que é a de atender a população catarinense na área da saúde. Então é um projeto importante, que tem interesse público e que houve todo um alinhamento também com o governo do Estado, no sentido da importância da derrubada do veto de hoje. O próprio governador entendeu ser pertinente e, através da liderança do governo aqui dessa Casa, também manifestou a sua opinião. E é um projeto que vai liberar todos os 146 hospitais filantrópicos de Santa Catarina da apresentação, da dispensa de apresentação de certidão negativa na hora da celebração de convênio. Portanto, quero aqui pedir o apoio e o voto de todos os colegas deputados aqui para que a gente possa derrubar esse veto e prestar aí um apoio aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que tanto fazem pela saúde do cidadão catarinense. Obrigado, presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Neudi Sareta, apresenta a Comissão de Saúde. Senhor presidente, muito obrigado. Apenas para reforçar, primeiro, a importância de apreciarmos essa matéria e encontrarmos todos os mecanismos possíveis e legais, possíveis, legais, para auxiliar os nossos hospitais catarinenses, muitos deles em dificuldades e, às vezes, com recursos possíveis de serem repassados. Então, a derrubada desse veto, como foi dito aqui, houve muitos problemas, principalmente em função da pandemia e outros hospitais ainda buscando se recuperar. A gente pode estar fazendo um gesto importante para ajudar os hospitais catarinenses. Por isso, é importante, quero parabenizar aqui o esforço havido aqui, todos os deputados, juntamente com o governo, para a derrubada desse veto. Obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas, eu fico muito feliz que esse acordo com o governo tenha ocorrido, que a compreensão tenha partido também do Executivo, até porque eu sou relator de um projeto relativamente semelhante a esse, na Comissão de Finanças e Tributação, e pelas diligências que fiz aos órgãos públicos, praticamente todas as diligências emitiram parecer contrário. E eu confesso que estava buscando alguma alternativa para poder, se não levar em consideração as manifestações das diligências, encontrar alguma saída. E eu fico profundamente feliz que esse projeto vá agora, com o veto, com possibilidade de ser derrubado, relatando daquela forma e aguardando, inclusive, a possibilidade, não haverá necessidade, acredito eu, de que aquele projeto siga adiante, com o projeto do deputado Milton Schaeffer, derrubando com todos os deputados podendo derrubar esse veto. Muito obrigado. Para encaminhamento, dê voto com a palavra o líder de governo, o deputado Carlos Humberto. Obrigado, senhor presidente. Construção e conversa com o deputado Zé Milton, na última semana. Nós levamos a conhecimento do governo, essa manhã, em reunião no gabinete do senhor, com o secretário da Casa Civil. O governo entende da importância do momento, e nós liberamos a bancada nessa deliberação de veto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, mantém o veto, quem vota dois, rejeita o veto. Encaminhamento é pela rejeição de veto. Orientação de voto. Quem vota um, mantém o veto, quem vota dois, rejeita o veto. Orientação de voto é dois, rejeição de veto. Isso. O um é sim, o dois é não. Então, sim, mantém o veto e dois, rejeita o veto. Sinal que eu estou antigo já aqui nesse parlamento, não é? Eu estou ainda com um e dois. Presidente, pela ordem, enquanto estão votando. Pela ordem, deputado Fernando Kreling. Só gostaria de saudar a presença do vereador Beto de Uruçanga. Seja bem-vindo, Beto. 1, 2, 3, 3. Seja bem-vindo, Beto. 5, 2, 3, 4, 3. 3, 3. 3, 4, 4, 4. Serrada a votação com o resultado, nenhum voto sim, 29 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitado o veto. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. O projeto de lei 349-2021, autoria do deputado Maurício Scudillac, dispõe sobre os Conselhos Comunitários de Segurança Pública, Consegues, e da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, FECONSEG, e seus filiados reconhecem o relevante interesse coletivo e a importância social das obras e adotam outras providências. O projeto de lei 431-2023, autoria do deputado Pedrão Silvestre, institui obrigatoriedade de permanência de efetivo de pronto atendimento nas pontes Governador Pedro Ivo Campos ou Governador Colombo Machado Salles, em dias úteis, visando ordem, segurança e regularidade do trânsito no local. Votação. Votação da redação final do projeto de lei 326-2022, autoria do deputado Volney Weber, altera o anexo único da lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarada utilidade pública estadual, Associação Martin Mundi de Ecoterapia de São Francisco do Sul, em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 154-2023, autoria do deputado Márcio Machado, altera a lei nº 17.902-2020, que dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana, conhecida como farra do boi, em território catarinense e estabelece outras providências para aumentar o valor da multa aplicada aos infratores, prever sanções a quem comercializar ou transportar animais ou ceder veículos ou espaço físico para tal prática. Em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 273-2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, altera a lei nº 18.272-2021, para declarar de utilidade pública a Associação Vale do Itajaí de Esclerose Múltipla, AVIEM. Em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 416-2023, autoria do deputado Mário Speicher, declara da utilidade pública a Associação Terapêutica Outra Chance de Joinville e altera o anexo único da lei nº 18.278-2021, que consolida os atos formativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 446-2023, autoria do deputado Maurício Scudilar, que declara de utilidade pública a Associação dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Santa Catarina, de Biguassu, e altera o anexo único da lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 469-2023, autor, deputado Camilo Martins, declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Angelina, e altera o anexo único da lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 476-2023, autoria do deputado Mauro de Nadal, declara de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa Moleques da Bola, e altera o anexo único da lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 519-2023, autor, deputado Maurício Peixer, declara de utilidade pública a Associação ABCD do Esporte, ABCDE de Joinville, e altera o anexo único da lei nº 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 524-2023, autoria e mesa diretora institui o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar e Integra no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 351-2020, autoria, deputado Jair Mioto, que proíbe o consumo de cigarro e derivados do tabaco nos parques do Estado de Santa Catarina. Esta matéria está recebendo emenda em plenário, portanto, deve retornar à Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, deputado Oscar Gutz. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os deputados e deputadas. Ajudar aqui o nosso querido colega Jair Minotto pelo projeto. Acho que é válido não fumar perto de crianças, mas principalmente em parques, não no parque todo. pregalde, tudo bem, a gente concorda. Mas nós também temos que pensar que nós temos 40 mil famílias que vivem hoje no cultivo de fumo. Então, eu sou um defensor, fui plantador de fumo, sofri muito, mas também estou aqui para defender os plantadores de fumo, que não dá para nós proibir, ser escravo também, que não pode mais fumar em qualquer lugar. Como a nossa região, Santa Terezinha é um dos municípios que mais produz fumo, Itaiópolis, Canoinhas, toda nessa região, Santa Catarina é o segundo maior produtor de fumo do Brasil. Primeiro é o Rio Grande do Sul, segundo é Santa Catarina. Então, a minha defesa em cima do plantador de fumo, para nós poder ter o âmbito de fumar em vários lugares. Mais 30 segundos, deputado. Sempre defendendo as crianças, com certeza, deputado. Obrigado. A palavra, deputado Jair Mioto, autor do projeto de lei. Senhor presidente, dados da Organização Pan-Americana de Saúde indicam que 8 milhões de pessoas morrem a cada ano por doenças vinculadas ao cigarro. E destas, 1 milhão e 300 mil pessoas morrem por ser fumantes passivos. Então, é um problema, realmente, que, às vezes, a gente ganha na economia, mas perde na saúde. Por quê? Porque o cigarro, ele provoca câncer, ele provoca tuberculose, infecção respiratória, impotência sexual, osteoporose, doenças cardíacas. E o nosso projeto, ele cita também na sua justificativa que o cigarro carrega monóxido de carbono, butano, amônia, tolueno, arsênico, chumbo, cromo, cádmio e outras substâncias, alcatrão, além do urânio, carbono 14, cerca de 43 substâncias comprovadamente cancerígenas. E, senhor presidente, veja que o nosso projeto, ele não fala de praças públicas, fala apenas de parques públicos. E a lei 7592, que é a lei de 1989, que é a lei antifumo, prevê que tem um local específico para fumantes. E hoje as pessoas estão indo aos parques, o médico pede para um idoso caminhar no parque, e lá ele é um fumante passivo. As crianças estão caminhando no parque, nossos parques, graças a Deus, estão se tornando um local de aglomeração de pessoas. Parques públicos, não privados. E não estamos falando de praças também. Então o projeto, ele foi construído já há quatro anos, o eminente deputado Milton Obos nos ajudou na construção, e no projeto está sugerindo a emenda aditiva que coloca que os parques podem delimitar uma área específica, aberta ou fechada, como for mais conveniente, para fumantes. Prevê também que em ruas e avenidas, elas estão liberadas também para o consumo do cigarro, não tolindo a liberdade dos fumantes, que é uma droga lícita, que podem também exercer, então, a sua liberdade. Então o projeto foi construído a várias mãos, foi aprovado sem nenhum voto contrário na Comissão de Saúde, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Finanças, na Comissão de Constituição e Justiça, retornou para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu vejo que as colocações do deputado Oscar Gutz são pertinentes, e vejo que há a boa vontade de construirmos também, talvez, chegar próximo de um consenso. Então não é a intenção desse deputado também causar polêmica aqui, mas trabalhar sim, que a gente possa, deputado Oscar, trabalhar para se chegar próximo de uma maioria consensuada. Mas eu deixo apenas uma dúvida. Se for colocar os playgrounds e os parques infantis, aí serão de todo o estado de Santa Catarina? O meu projeto, repito, repito, é somente para os parques públicos, denominados assim pelo governo do estado e assim pelas prefeituras. Então, coloco para que os deputados possam ter um pouco uma base do que é o projeto. Não é projeto de praças, é apenas parques públicos. E a emenda do deputado Oscar Gutz, acho boa, é que fala dos playgrounds e parques infantis. Mas aí pergunto, vai ser de todo o estado de Santa Catarina? Então é algo para a gente discutir. Conversei com o deputado, o eminente deputado Júlio, que é um excelente conselheiro, e seguindo a sugestão dele, inclusive, e apoiando essa iniciativa. E também, deputado Minoto, coloca parques e narguile e cigarro eletrônico. Então, que a gente possa se reunir. Conversamos também com o deputado Camilo, que é presidente da Comissão de Justiça. Então, que a gente possa avocar e que a gente possa se reunir, pois é um tema relevante. Eu estive, senhores, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, onde foi o Oscar domingo, lá na Calçada da Fama, no Dolby Theater, e é terrível de ver o que as drogas fazem com as pessoas. E, às vezes, o cigarro é uma porta de entrada para a maconha também. Então, eu vejo, vai se preservar a liberdade do fumante. Vai ter um local específico nos parques delimitados para isso. Então, está se preservando o direito. Mas, concordo com a sugestão do deputado Júlio, que também apresentou a emenda, para que a gente possa reunir na terça-feira e, junto com o deputado Minoto, o deputado Oscar Gutz, junto com o presidente Camilo, com os demais membros da comissão, a gente procurar chegar a um termo em comum. Mas eu acho que é um posicionamento do Estado que vale muito a pena para as nossas crianças, para as futuras gerações. É um problema que a gente pode ajudar a minimizar. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Eu queria também fazer uma contribuição aqui. Essa matéria, ela tramitou lá na Comissão de Turismo e Ambiente. Na legislatura passada, obviamente, a gente não pôde participar. Mas, como o próprio enunciado coloca, e o artigo único coloca também, que é proibição em parques do Estado. É um conceito bem amplo. A gente tem uma legislação específica sobre parques ou unidades de conservação. Também, logradouros públicos podem ser chamados de parques. Então, eu quero aqui orientar, e já que ela vai retornar à CCJ, a partir da emenda de plenário, que seja caracterizado adequadamente a nomenclatura do qual a proibição vai estabelecer. Se é parque estadual dentro do conceito das unidades de conservação, se é áreas públicas da gestão ou administração municipal ou estadual, para que isso garanta segurança jurídica no processo e a própria avaliação dos colegas deputados para votação na matéria de cunho final. A gente entende que a motivação do projeto de lei é justamente assegurar a saúde pública, tendo em vista os impactos das quantidades de produtos químicos que são emitidos a partir daquela fumaça do cigarro de tabaco. E, por isso, é importante destacar e deixar ele bem estabelecido juridicamente, qual que é o locus da proibição, para que não se tenha problemas de interpretação e depois vire uma lei inócua que não se aplique na posteridade. Então, acredito que a gente tenha aqui condições de fazer esse debate com qualidade e fazer o debate amplo como foi colocado aqui pelos colegas. Obrigado. Retirado de pauta. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 453-2023, autor, deputado Lucas Neves, altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a sede e a denominação da Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial, CETEP, de Luzerna, para a Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial e Inovação, CETEP, de Joaçaba, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça na Relatoria, deputado Sérgio Guimarães, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedidos de informação, pedido de informação 40, autoria, deputado Padre Pedro Baldeceira, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca das obras na rodovia SC 350, que liga os municípios de Abelardo, Luz e Passos Maia, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 43, autor, deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações acerca do recebimento e da utilização do livro O Avesso da Pele, nas escolas do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, moções. Moção 34, iniciativa, deputada Jana Guedes, manifestando apelo à doutora Silvia Maria Fonseca Silveira Masrujá, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pela doação parcial do imóvel matrícula 2287, para o Instituto Federal Catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, moção 35, autoria, deputado Emerson Stein, manifestando apelo à bancada federal da Câmara dos Deputados e Senado, que emprende esforços para barrar a reoneração da folha de pagamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por maioria, moção 36, autor, deputado Lunelli, manifestando apelo ao ministro da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, e ao secretário nacional da Proteção e Defesa Civil para a liberação de recursos necessários para a continuidade das obras de reconstrução da região, afetada pelas cheias no ano 2014, 2014, compreendida entre os municípios de Santa Terezinha, Vitor Meirelles e Itaiópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, moção 37, autor, deputada Paulinha, manifestando aplausos aos senhores Mauriel Vieira e Felipe Cardoso Ferreira, policiais militares, por até bravura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, moção 38, autor, deputado Emerson Stein, manifestando apelo à diretoria-geral da Polícia Federal pela concessão do porte funcional de armas para os guardas municipais do Estado. Em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o autor, deputado Emerson Stein. Senhor presidente, esse é um pedido, principalmente das guardas municipais de Santa Catarina, pelos esforços para a resolução do problema acerca dos acordos de cooperação técnica para a concessão de porte de arma funcional para os guardas municipais de Santa Catarina. O processo administrativo para a formalização do acordo de cooperação técnica é extremamente complexo, igualmente, a quantidade de informações previstas na IIN 201-2021, bem como a necessidade de participação de vários setores, o que torna o processo moroso. As guardas municipais de Santa Catarina, principalmente Itajaí, que há mais, a Dita Pema, que há mais de um ano vem solicitando porte de arma, Porto Belo também, e isso está em Brasília, no Departamento de Armas da Polícia Federal, e a gente pede esse apoio por essa moção para que esse processo seja mais agilizado, mais rápido, menos moroso e tenha prejudicado tanto as guardas municipais quando renovam seu porte ou quando pedem posse de armas novas. Então, é importantíssima essa moção e conto com o apoio de todos os deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações de números 132 a 138, 140 a 145, 158 e 160. Fim da ordem do dia. passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Jana. Boa tarde, Sr. Presidente, mesa, cumprimento também todos os deputados, deputadas. Quero cumprimentar hoje a presença também do prefeito de Leibão Regis, nosso querido amigo Douglas Mello, juntamente com os vereadores do município, vereadora Milton, Osvaldo, Moacir e o Ademilson. Obrigada pela presença. Quero aproveitar que nós estamos no mês de março, mês das mulheres. E eu só estou aqui como deputada hoje, porque várias mulheres que me antecederam lutaram para garantir os direitos das mulheres. E é com profunda indignação que eu manifesto o meu repúdio ao ato que nós tivemos aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa, um ato antifeminista que foi feito na sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Esse evento foi ainda mais absurdo por ocorrer justamente num dia que é dedicado à celebração das conquistas das mulheres e à luta contínua pela igualdade de gênero. O feminismo é um movimento essencial para a promoção da igualdade, da justiça e da dignidade para todas as pessoas, independente do seu gênero. Por isso, desmerecer e atacar o feminismo é desvalorizar as lutas históricas e as lutas atuais das mulheres pelo seu direito e autonomia. porque foi graças ao feminismo que as mulheres conquistaram o direito de votar e serem votadas. Isso é um marco fundamental na história da democracia e dos direitos civis. E como deputada, eu quero reafirmar o meu compromisso com a promoção da igualdade de gênero e com a defesa dos direitos das mulheres. Neste Mês das Mulheres é mais importante do que nunca reconhecer e honrar as contribuições das mulheres para a sociedade e rejeitar qualquer forma de discriminação e retrocesso. Quero trazer um assunto também que eu estive em Brasília semana passada e quero trazer uma pauta importante para nós mulheres que é a construção da Casa da Mulher Brasileira que está prevista para ser construída aqui na cidade de Florianópolis, mas que ainda a Prefeitura aqui do município de Florianópolis não cedeu o terreno. Está em tratativas, já tem o pedido das vereadoras Tânia e da vereadora Cíntia para que essa casa seja construída. Precisa de um terreno de 6 mil metros quadrados para a construção da maior casa, do projeto maior da Casa da Mulher Brasileira, que é o projeto de 3 mil metros quadrados. Eu não estarei mais aqui nessa casa, mas peço que os deputados, deputado Marquito, deputado Rodrigo Minotto, continuem nessa luta para que a Prefeitura aqui de Florianópolis ceda esse terreno o mais rápido possível. Estive no Ministério das Mulheres, já tem o projeto, é de conhecimento do Ministério para ser construída essa casa que vai atender a todas as mulheres vítimas de violência no Estado de Santa Catarina, mas nós precisamos que seja num tempo ágil para que essa construção saia. A Casa da Mulher Brasileira é um local que vai atender 24 horas por dia, todos os dias da semana as mulheres vítimas de violência, tanto como Casa de Passagem, como todo o atendimento psicológico, jurídico e o atendimento que as mulheres precisam nesse momento. Então peço que os deputados continuem nessa luta e que também a Prefeitura Municipal atenda o pedido dessas vereadoras, que é a vereadora Cíntia e também a vereadora Tânia que estão nessa luta para que essa casa venha. Inclusive estou fazendo o pedido para que seja construído também a Casa da Mulher Brasileira no município de Chapecó, que irá atender todo o meio oeste catarinense e o oeste também, e também no município de Lages, onde irá poder atender os demais municípios da Serra com a construção e essa obra tão importante que possa vir do governo federal aqui para o estado de Santa Catarina para atendimento para as mulheres vítimas de violência. Na oportunidade, estando em Brasília, estive com o ministro Valdez, discutindo algumas pautas e levando algumas demandas de vários municípios do nosso estado e colocando também a importância e projetos que têm que ser feitos em vários municípios tratando sobre as catástrofes climáticas que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. O ministro se mostrou interessado, já esteve aqui no estado e sabe dos problemas que nós temos. Quero aproveitar e agradecer também o deputado Rodrigo Minotto ao nosso ministro Manuel Dias que estiveram comigo na agenda em Brasília conversando com vários ministros e levando as pautas do nosso estado. Aproveito para também trazer aqui que ontem nós estivemos a visita do ministro da Previdência Social ministro Carlos Lupe aqui em Florianópolis onde ele teve num ato fazendo a nomeação do novo superintendente regional sul da Previdência Social o senhor Alberto Alegre e eu não tenho dúvidas que o Alberto fará um ótimo trabalho em frente à Previdência Social na região sul do Brasil estando com o ministro Lupe também levamos algumas demandas mas eu quero relatar o trabalho feito pelo ministro Carlos Lupe em frente à Previdência Social aonde ele está enfrentando importantes pautas inclusive conseguindo diminuir as filas do INSS aonde ele está reduzindo as filas através do ateste médio que é mais rápido para as pessoas que estão no auxílio doença e isso tem agilizado muito as filas em cidades pequenas cidades médias e grandes cidades aonde o ministro traz esse importante mecanismo através da internet que nós estamos podendo diminuir as filas do auxílio doença dessa forma também o ministro Lupe trazendo também diminuindo os juros para os empréstimos consignados quando a gente fala da importância do aposentado poder fazer o seu empréstimo com o juro menor a gente sabe de quanto o aposentado conta com esse dinheiro precisa desse dinheiro e como o ministro Lupe sempre fala a previdência social não é um gasto é um investimento porque ali tem muitas pessoas são quase 5 milhões de pessoas que estão na previdência social que tem esse dinheiro e que movimenta a economia de todas as cidades então quero agradecer a presença do ministro Lupe aqui em Florianópolis fazendo essa nova nomeação e desejando também ao Alberto alegre que faça um bom trabalho na região sul através da previdência social agradecer também que nós tivemos a presença do deputado federal do Rio Grande do Sul seis vezes deputado o nosso amigo Pompeu de Matos que também esteve nesse ato aqui muito obrigada por hoje é isso presidente não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais esta presidência antes de encerrar a presente sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a presente sessão e aí o